E aí pessoal, continuando aqui a saga Diablo e nós vamos matar o boss, o último chefão, né? Então vamos lá, eu vou dar uma testada em algumas magias, né? Então deixa eu setar com o Fireball, né? Eu vou dar uma volta, né? Pra matar os remanescentes aqui de inimigos, aí deixa eu salvar aqui. Se eu não voar assim muito pro meio, senão vai acabar atraindo o chefão principal, né? Ainda só vou ficar aqui na beirada. Ó, deixa eu matar esse aqui. Cadê? Vou matar esse outro. Ô caramba! Cadê, cadê, cadê? Ué! Ah, filho da mãe! Cadê, cadê? Deixa eu matar ele. Ah caramba! Pera um pouco. Deixa eu matar ele. Então é bom você ir matando. Aí você vai ter menos inimigo para se preocupar, né? Então vai dando algumas voltas, vai matando os inimigos. Aí depois você só concentra as suas energias com o chefão principal, né? Então o que eu fazia com o guerreiro e com a arqueira? Eu simplesmente soltava o magia, o Flammy Wave de longe. Aí deixa eu pegar aqui o item usando o Delekinesis. E aí eu atraia ele fora, né? Do local onde ele estava, né? E depois eu sentava, colocava o Firewall, né? E matava ele na porrada, né? Com o mago, eu acho que o mago está poderoso. Então eu vou assim. Eu vou direto onde ele está. Eu vou enfrentar ele no local onde ele fica. Eu acredito que o mago ele consegue dar conta do recado, né? Então deixa eu trocar aqui a magia. Pera um pouco. Eu vou colocar o... Deixa eu salvar. Colocar o Golem. Deixa eu... Cadê? Qual a magia que eu vou usar? Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar um... Bono Spirit. Será que funciona nele? Eu vou colocar um Golem, né? Pra atrair a atenção dele. Não, não. Vem pra cá. Aí sim. Aí você tem que direcionar esse Golem, né? Cadê o Diablo? Ele fica bem no meio. Cadê? 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 Deixa eu matei. Vou pegar aqui o ouro. Acho que ele detectou, né? Deixa eu salvar aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, o Diablo está aí. Deixa eu pegar aqui o ouro. Então eu matei quase todos os inimigos. Então deixa eu... Caramba. Oh, caramba. O filho da mãe não está me deixando soltar magia. Cadê? 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 Toma. Aí matei aqui todos os inimigos. Caramba. Ah, Golem, Golem, Golem. Eu coloquei um Golem, né? Pra atrair a atenção dele. Isso, isso, isso. Vai matando. Aí eu vou soltar aqui um... Ué? Um monte de... Essa magia. É? Acabou. Que fácil. Aí então... Fique com o restinho do vídeo. Com o CG. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Salvation.